Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica é aprovado na Câmara Municipal. Atleta de Jacareí compõe categoria de base do Palmeiras. Setor cultural da cidade receberá cerca de 1,9 milhão de reais. Fim de semana repleto de atividades. Está no ar o NJ5, as principais notícias de Jacareí em apenas 5 minutos. Projeto de lei que institui o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica foi aprovado na Câmara de Jacareí. O intuito do projeto é promover medidas para a proteção desse bioma tão rico e fundamental para a biodiversidade. Atualmente, cerca de 72% da população brasileira vive em cidades inseridas em regiões de abrangência da Mata Atlântica e dependem de serviços ambientais prestados por este bioma. Jacareí possui cerca de 20% de seu território com fragmentos da mata, que deverão ser conservados e restaurados a partir do Plano Municipal. Uma dessas áreas é o viveiro municipal, valioso espaço público de conservação ambiental. Lar de flora, fauna e nascentes, que serão prioridades no plano de preservação, pois existem áreas que estão degradadas, principalmente pela presença de gado. Ao longo do tempo, a expectativa é de que sua área preservada seja ampliada. E com a intenção de deixar bons frutos, após 20 anos de execução do projeto, o sentimento é de otimismo em fazer de Jacareí uma cidade mais verde. Mudando de assunto, em Jacareí há vários prodígios, como o Pedro, que com apenas 11 anos já integra a categoria de base sub-12 do Palmeiras. Quando eu tinha 5 anos, eu comecei a brincar lá na minha escola, com meus amigos, aí eu pedi para o meu pai colocar na minha escolinha. Quem vê o crescimento de perto, destaca o comprometimento de Pedro com as obrigações do dia a dia. Segundo Marcos Nascimento, pai do atleta, é fundamental que a parte profissional, que é trabalhada desde pequeno, não substitua a infância. O apoio familiar nessa fase é fundamental para garantir que tudo funcione da melhor maneira possível. Ir de Jacareí a São Paulo gera um desgaste, que no fim das contas, vale a pena para ver os sonhos do filho saindo do papel. É longe, então tem que ter uma dedicação nossa também, horários, e a mãe se dedica muito, tanto a correria da escola, pega da escola, já leva para o clube, tem que chegar lá às 12h30, sai às 5h30, às 18h, chega às 7h da noite, então é muita correria, mas a gente com esforço vai batalhando, porque é um sonho dele, então a gente se dedica ao máximo para aquele sonho. E quem acha que os sonhos para a carreira são pequenos, se engana. Eu tenho que chegar até onde jogando bola? Até o profissional, né? Isso é o melhor do mundo. E falando sobre cultura, a lei Paulo Gustavo foi aprovada com o intuito de trazer apoio aos trabalhadores culturais, que foram prejudicados pela pandemia de Covid-19. Devido à aprovação desta lei, o setor cultural de Jacareí receberá 1 milhão e 900 mil reais. Através do governo federal, que a gente sabe como os municípios podem atuar para a utilização desses recursos, a Fundação Cultural fez uma série de audiências, de conversas e diálogos com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, com o setorial do audiovisual e com todo o Conselho de Cultura no geral. Esse foi um processo para a gente conseguir definir, dentro dessa primeira fase da lei, como que nós organizaríamos o nosso plano de ação para executar essa verba. E neste fim de semana, a programação preparada pela Fundação Cultural está completa para garantir a diversão. Se liga! O final de semana chegou! Teremos documentários, yoga e show. Para não perder nada, se liga! Na sexta, teremos a exibição do documentário Feira do Rolo, A Troca com Afeto, do coletivo Lacuna. A exibição acontece às 19h, na Sala Mário Lago. No sábado, teremos a estreia do novo episódio da série documental Ofícios. Ele contará a história de Dona Marta e sua profissão de consertadora de guarda-chuvas. A exibição acontece às 19h, na Sala Mário Lago. No domingão, teremos aula aberta de yoga com Daniela Gonçalves, a partir das 9h, no Viveiro Municipal. Também no Viveiro, vamos ter o show Homenagem a Chico Saense, com a banda Voadora do Saci. A apresentação acontece a partir das 13h. A agenda completa você confere no site e nas redes da Fundação Cultural. O Se Liga fica por aqui e um bom final de semana. E o NJ5 fica por aqui. Reveja e acesse mais detalhes dessas e de outras notícias de Acarei em nosso canal no YouTube, por meio do código que você vê aí na sua tela. Semana que vem tem mais. Um abraço e até lá! E o NJ5 fica por aqui.